A voz do povo nas redes sociais. Facebook, a voz do povo. Facebook, Facebook, Facebook. Eu vou me chamar aqui já o casal, assim, enquanto aqui, né? Aí que teve a sua casa derrubada aqui na rua circular, pois para que nós possamos já começarmos a fazer um bate-papo aqui, né? Já conversando a respeito, né? Do que que aconteceu ali, né, TJ Chardão? São 14 horas e 23 minutinhos. Me arraso nessa mão até o dia praia. Se toco, toco, é porque eu salfolei. A me toca de janeiro, a dezembro sem parar. Toco o palco, toco baixo o palco, se tiver mais um pó, me chame que eu chego lá. Se toco, toco, é porque eu salfolei. A me toca de janeiro, a dezembro sem parar. Toco o palco, toco baixo o palco, se tiver mais um pó, me chame que eu chego lá. São 14 horas e 23 minutinhos 14 horas e 23 minutos Estamos aqui já no Instituto Se encontra aqui a Natália Boa tarde Natália Boa tarde E o Valdomiro também Vou pedir para eu colocar o microfone aqui Do dois aqui mais perto Aí que os dois vão estar dividindo Aí o microfone Boa tarde Valdomiro Boa tarde Marlão, boa tarde ao ouvinte da Rádio Cidade de Assis Estamos aqui Marlão Junto com você aqui Para debater aqui Aqueles converseiros todos que aconteceu aí E um abraço a você Um abraço ali ao DJ Da Tita, grande DJ Está fazendo legal É, está fazendo um programa da Rádio Boa tarde Marlão, grande amigo da gente Gente boa, toda vida Marlão E estamos aqui Marlão, para o que deve É isso aí Vamos conversar aqui, começar com a Natália Vamos conhecer um pouquinho da Natália Quem que é a Natália? A Natália é moradora de Assis Isso Eu morava lá na rua circular E fui para Curitiba Cuidado do meu pai lá que ficou doente Aí cheguei A prefeitura tinha derrubado A minha casa Com a mudança do meu pai Com as coisas tudo lá dentro Aí nós estamos aí na luta Para ver o que O que a prefeitura vai fazer com nós Eu estou precisando de uma casa agora Estou morando na casa do meu filho E até ver o que a prefeitura vai fazer Eles parcelaram para mim o IPTU Fui lá, parcelaram o IPTU para mim Deram a planta da casa para mim Ligaram a água e a luz E a gente estava lá Estava fazendo um muro para fechar Aí chegou o embarque Chegou o pessoal lá da assistência social E falaram Embarcaram nós Falaram que não era para nós construir lá Porque a área era a área de risco E não tem nada com a área de risco lá Porque se fosse a área de risco Eles não tinham dado o IPTU para mim O parcelamento de 120 vezes de 35 E mais a escritura O IPTU tudo para mim pagar E eu nunca vi uma área de risco Não ter O IPTU Isso Natália, vamos começar então Assim por parte Você morava naquele local? Morava Você morou há quantos anos naquele local? Morei 23 anos lá 23 anos nessa área de risco Eles falam que é uma área de risco É, negaram que é uma área de risco Durante esses 23 anos que você morou ali, Natália Você ouviu alguma vez falar Que alguma casa foi desabada ali? Não, nunca vi falar Nunca desabou nem uma casa Nunca teve nenhum acidente com um barranco ali Não, nunca teve acidente nenhum Então, não é uma área de risco É, não é uma área de risco O que a gente que sempre fala Que a gente acaba sempre ouvindo Que eles gostariam de deixar a entrada da cidade bonita Com as casas bonitas É isso que eles alegram Então, que não é área de risco, não é Não é área de risco lá não O que que aconteceu, Natália? Você teve que viajar É, eu tive que viajar Pra cuidar do meu pai Que ficou doente lá em Santa Catarina Tava em Santa Catarina Ele tava morando aqui até É, ele morava aqui Ele foi lá pra trabalhar Ele foi pra trabalhar Lá com cerca da máquina Que ele cercava a máquina de costura Aí ele foi pra lá Ele passou mal lá Começou a ficar ruim lá E faleceu Eu ia falecer Você lembra que dia que você viajou? Pra lá? Olha, foi o ano passado Foi o ano passado que você viajou? Ano passado, isso E você ficou quantos dias fora, Natália? Aí eu fiquei mais ou menos uns sete, oito meses lá Uns sete, oito meses que você ficou lá? Isso, cuidando dele lá E mexendo com as papeladas lá Com as coisas lá Que ele foi enterrado lá Até que não deu nem pra trazer o corpo dele pra cá Nesse prazo que você ficou lá De sete a oito meses Não tinha ninguém aqui tomando conta da casa A casa ficou fechada É, ficou fechada Não tinha ninguém tomando conta lá Não tinha como deixar ninguém lá Meus filhos, tá tudo pra lá também Tá tudo mundo pra lá Aí vocês fecharam a casa Vocês pegaram os módulos Do jeito que tá Você largaram o módulo E vocês guardaram os módulos? Não, deixei lá Os módulos do meu pai Ficou tudo lá Ficou tudo na casa Ficou tudo na casa E daí vocês chegaram Seu filho que passou É, meu filho trabalha na usina Aí ele passou de ônibus E viu que a máquina Tinha derrubado a casa Lá Aí pegou e entrou em contato comigo Aí eu peguei e vi Cheguei aqui E a casa que o meu pai tava no chão A nossa casa tava no chão E a partir dos momentos Você procurou a prefeitura? É, aí eu fui lá na prefeitura Pra saber Eles falaram Um jogaram por cima do outro Ele jogou por cima do outro Falou que não era eles Que não foi Aí o vizinho lá Filmou toda a máquina Lá derrubando a casa Os móveis, o guarda-roupa Tá tudo lá no fundo Até que eu tive que pagar Um descritulho Pra tirar as coisas Que tava tudo lá pro fundo E lá um foi jogando Por cima do outro Lá ninguém Foi ninguém que derrubou Aí eu fiquei sabendo Depois que foi a prefeitura Os móveis não jogaram então? Os móveis não derrubaram? Não, quebraram Quebraram, quebraram Moeram tudo na máquina lá Jogaram tudo pro fundo lá Até os móveis da sua casa? Até os móveis da minha casa Jogaram tudo pro chão Tava tudo moído lá Debaixo dos pés de banda Tava tudo lá Debaixo da terra E você procurou a prefeitura E... Vamos começar Aí você procurou a prefeitura Eles não quiseram deixar Falaram que você não poderia construir Ou que você poderia construir novamente? Não, eles falaram Eles falaram pra mim assim Aí depois no fim Foi mesmo Aí eles Não tinha jeito Eles falaram que foi eles mesmo Que derrubaram Aí eles falaram pra mim Então no fim Eles alegaram que não era eles Eles alegaram que não era eles Aí como eu tinha prova Tinha testemunha Tudo que o Zezinho lá Filmou pra mim lá Aí eu tive prova Do desvio que não teve jeito Aí eles pegaram E falaram pra mim Que tinha tava com o PTU atrasado Tudo Tinha que pagar Aí eu peguei Parcelei Paguei Dei uma vista Lá tava no jurídico Aí paguei 67 reais Da multa do jurídico Aí depois paguei Mais 490 Lá da multa De 2000 Isso na área de risco Que alegaram Isso que era na área de risco Isso Aí mais 400 e pouco Lá que foi Da multa E achei que deu 599 De multa Paguei toda a vista lá Aí eles parcelaram O resto pra mim 120 vezes De 35 De 35 E me deram O papel lá A ordem pra me ligar A água e a luz Que já ligaram O quadrante Já me deram o quadrante E eu liguei A água e a luz Aí nunca eu tava construindo Lá comecei a fazer um Até esse momento Que você chegou lá Natália Que você foi lá Pagou tudo Que eles deram o quadrante Como que foi a recepção Como é que eles receberam você Com a vinha Cafézinho Tudo de boa É Eles começaram já O chá Porque viram que tava errado Não Antes Na hora que você chegou Pra você pagar Você tinha que pagar Que eles chegaram No começo Que eles alegaram Que você falou Que eles tinham derrubado A sua casa E eles ficaram assustados É Eles ficaram assustados Depois que você falou Que você ia começar A construir de novo Que você começou a pagar O imposto Pediu o quadrante Aí como é que foi? É Eles falaram pra mim Que ele não podia Aí eu falei Mas como que não pode? Eu mostrei lá Ele falou assim Então Mas a prefeitura Aí um foi jogando Por cima do outro Aí não foi ninguém Que me deu o quadrante Não foi ninguém Que fez isso Não Isso foi depois Antes do quadrante Antes do quadrante Até antes você pagasse Aí você vai começar A querer pagar Como é que foi o tratamento? É Isso Tratar é o normal Normal falando Aí você procurava Aí todo mundo se achava Você procurava pra pagar Me deu papel pra mim Lá pagar Aí você conseguia Conversar com todo mundo Aí ninguém corria Aí ninguém Aí não existia Jogo de impor e impor E também E você encontrava Todo mundo nessa Encontrava todo mundo Eles chamaram Eu mandaram Dar o papel Sempre lá no quadro Pagar a multa Pagar o IPTU Tudo certinho lá Aí depois de tudo Feitinho Fui lá pro terreno Pra nós murar lá Pra começar A levantar a minha casa Pelo menos Os dois compram Lá pra mim Com a ajuda das pessoas Dos meus filhos Dos vizinhos Aí quando eu Nós tava começando A fazer o muro lá Chegou Embarcando Eu falando Que não podia construir Lá Que era a área de risco Que era uma área de risco É o Vamos agora aqui Um pouquinho Porque eu Esqueci o nome dele Que era no rádio Esse aqui falou Há muito tempo No rádio É o Valdomira É o Valdomira agora Você está em Assis Hoje Hoje Nós estamos aqui em Assis Hoje está em Assis Mas nós estamos em Curitiba Nós estamos em Curitiba Até que nós Virem embora Porque a nossa vontade Marlon Era de ter pegado Já a mudança E trazer pra Assis E colocar na nossa Casinha que nós Tinha lá Mas Deus é grande Que nem a mudança Nós não trouxemos Nós estamos aí Vem dar uma olhada Dar uma limpada na casa Dar uma geral Pra gente poder trazer As badulacas da gente De lá pra cá Pra continuar morando Aqui em Assis Mas quando nós chegamos Marlon É aquela decepção Que nós tivemos A casinha no chão Aí aquilo Foi uma coisa De pegar Dar um tapa Na nossa cara Era melhor ter dado Um tapa na nossa cara Do que a prefeitura Ir lá E divulgar uma coisa Que não pertence A prefeitura Aquilo ali pertence A Natália Ao pai da Natália Que trabalhava Muitos anos Muito tempo Pra poder adquirir Aquele pedaço de terra Que seja Que seja legalizado Ou não seja legalizado Que seja Em área de risco Ou não seja Em área de risco Faz muitos anos Que eu conheço Assis Marlon E sempre teve Aquele pedaço ali Sempre Todo mundo morou ali E ninguém foi Tão sacrificado Como nós fomos Aqui em Assis Desses oito meses Que vocês saíram De Assis Que vocês estiveram lá Alguém invadiu A casa Ou não invadiram A casa Segundo Marlon Eu fiquei sabendo Que uma senhora Entrou lá dentro Da casa E ficou lá Acho que três Ou quatro meses Até parentes Lá do Seite Quem Não sei de quem Ficou quatro meses Lá na casa E aí depois Desse tempo todo Ela fez a inscrição Lá naquelas casinhas Lá embaixo Lá Divina do Paraná Com Assis E ela recebeu Santa Clara Santa Clara E ela recebeu A casinha lá Só que eu quero Deixar bem claro Aqui Marlon Para a população De Assis Para a população Da região Que está ouvindo A rádio cidade Nós não estamos Pedindo nada Para a prefeitura Nós não estamos Pedindo para a prefeitura Ir lá e levantar A nossa casa Nós fomos lá Levantar a nossa casa Com o nosso suor Com o nosso dinheiro Ganhado Trabalhando Eu não fui lá Na prefeitura Para falar Senhor prefeito Senhor constrói A minha casa Onde o senhor Tirubou Eu não fui lá Na prefeitura Para falar Senhor prefeito Eu quero que o senhor Me dê uma casa Lá na Santa Clara Ou aonde que seja Nós não fomos lá Ao Marlon Atrás disso Nós fomos atrás De construir O que é nosso Nós fomos lá Começamos a fazer o muro Igual a Natália já disse Pera o quadrante Nós fomos lá Na Sabesco Sabesco pegou a água Que até você foi lá E você comprovou Que a água Está instalada Eu tenho foto Eu tenho tudo E já estava Com o padrão Da luz Para mim instalar A luz também Ainda bem que não Instalamos a luz E para nós começar A construir Eu ia primeiro Fazer o muro Aí depois em dezembro Eu vinha para cá E já ia continuar Fazendo uns 3, 4 contas Ali para a gente Poder morar ali dentro Mas quando nós chegamos Foi aquilo que você viu Você foi lá Você viu Nós estávamos construindo ali E a assistência social A maior fiscal Foi lá Sem autorização de juiz Ou de prefeitura Nenhum Verbalmente E falou para nós Parar de construir Que ali é uma área de risco E que não era para nós construir Só que está lá Marlon Pode qualquer autoridade lá Do nosso terreno Até a Raposo Tavares Tem mais de 20 metros Marlon Tem mais de 20 metros Do fundo do nosso terreno Até lá na Na Raposo Tavares Mas segundo E eu fiquei sabendo Marlon Por bocas de terceiro Que ali Quem está Apertando o povo ali E apertando a prefeitura É a Raposo Tavares Que a Raposo Tavares Quer fazer ali Uma SAMU Bem naquele pedacinho ali Eles querem fazer Uma SAMU Para poder Dar socorro Aos acidentes Das estradas Muito bem Palma para a SAMU Palma para a prefeitura Palma para todo mundo Mas já que a SAMU Quer tirar o povo dali Vai ali Conversa para o povo Senta Conversa Quanto custa a sua casa Quanto custa o seu terreno Custa tanto Então nós não podemos pagar tanto É 60 mil Nós não podemos pagar 60 Nós vamos te dar 20 Você sai daqui Para a SAMU Fazer o pronto atendimento aqui Todo mundo vai sentar E vai conversar E vai Eu tenho certeza Marlon Que todo mundo Vai concordar Vai abrir aquele pedaço E eles vão deixar a cidade Muito linda Mas não fazer O que a prefeitura fez Foi lá Derrubou uma coisa Que não é da prefeitura Não foi suor da prefeitura Foi suor da Natália Com o pai dela Para pegar E derrubar Sem saber De quem é o dono Você entendeu Procurar saber Quem era o dono Agora a segunda Eu fiquei sabendo Que a menina que estava lá Diz que era Que era a dona de lá Agora eu não estou aqui Pedindo uma casa Para o prefeito Eu não estou aqui Pedindo para o prefeito Ir lá E me fazer uma casa Jamais eu quero Que o prefeito Chegue em mim Ou o assessor do prefeito Que não foi conversar Com o assessor do prefeito Fui até mal atendido lá Porque ele vem falando Na ardeira Do meu lado Eu já engrossei Com ele também Se ele chegar e falar Domínio e Natália Nós temos uma casinha Lá na Santa Clara Você quer morar para lá Não quero Eu não quero Eu não vim aqui Mendingar uma casa Para a prefeitura Eu não vim aqui Mendingar para a prefeitura E me ajudar a fazer nada Eu vim aqui construir Em cima do que é Nosso Do que é o nosso direito Você está entendendo? Entendi Até uma coisa Que nos chamou Muita atenção Que a Quando a Natália Falou que vocês foram lá Vocês pagaram Tudo o IPTU Pagamos Pediram Cederam o novo quadrante Eles da prefeitura Que ligaram para saber Fazer a ligação Positivo Ligou para a Sabesp Porque até nós fomos na Sabesp O rapaz da Sabesp Não queria ligar Porque disse que havia Uma área disso Nós voltamos na prefeitura Novamente Aí Não sei quem De lá de dentro Da prefeitura Porque se você For procurar hoje Ninguém foi Ninguém sabe Ninguém viu Mas só que ligaram Lá para a Sabesp E a Sabesp Prontamente No outro dia cedo Obrigado Sabesp Foi lá E ligou a água Que você viu lá Está lá o quadrante Da água Fez lá dois metros De muro Para poder colocar Quadrante da água E ia continuar o muro Para não ficar jogando lixo Jogar entulho ali Naquele pedaço Mas quando nós Estavamos começando A construir Foram lá e embargar E água e luz Água e luz Que dá para nós pagar Ainda que a pessoa Que estava lá dentro Dargou Acho que é Cento e poucos Águas de água Mas cento e poucos de luz Nós vamos pagar Nós vamos pagar Porque nós queremos Todos os impostos Que eles deram Para nós Sei lá Um talão lá Que não cabe Numa bolsa De impostos atrasados Que estava atrasado Que nós pensamos Que estava todo mundo pagando E ninguém estava pagando nada Porque a Natália morava ali Depois o pai dela também Acho que morou Não pagou também Fui largando para lá tudo Nós fomos lá Paguei 422 de multa Só de multa E mais o IPTU de 2014 Eu paguei tudo 175 reais Está na nossa pasta Nós pagamos tudo Não fomos pedir Favor para ninguém não Tudo que eles foram pedindo Para nós fazer Nós fomos fazendo Só que na hora de nós Construir Embargar Quando você chegou Para construir lá Titanic Claro que precisava De mexer no terreno Porque como é que ficou o terreno Após a máquina derrubar Tudo como é que ficou o terreno Ficou bonitinho Ou ficou tudo emburacado Não, mas não Ficou um buraco Onde a máquina entrou Acho que a máquina fundou Sei lá o que fizeram Aí jogaram aquele entulho Tudo ali naquele lugar Não tinha jeito de fazer Aí até o menino foi lá Alugou uma caçamba A caçamba chegou lá Com 3 pazadas Enchou a caçamba E ficou aquele monte de entulho novamente Aí eu fui lá Na Esse Vocês contrataram No escritúrio É Foi mais dinheiro Daí já começou a pagar Mais dinheiro Mais dinheiro 120 reais Da caçamba 120 reais da caçamba Tirou uma caçamba Que acho que Não tirou Um metro Daqui ali E mais Paulê e a velha Que estavam lá E não deu pra limpar E não deu pra limpar nada Aí depois eu Contratei uma máquina A máquina foi lá Mandei ela pisar Naqueles pedaceiros De churros De churros que está lá Até que se for fazer um Alicerce de agora Dá um trabalho danado Aí mandei A máquina foi lá no fundo Que é a mais alta Jogou a terra ali Deixou planinho Como está lá Pode quem quiser ir lá ver Está planinho Eu tenho prova Eu tenho tudo fotografado E se no dia de amanhã Chega lá E tiver algum buraco lá Já pode ficar sabendo Que foi alguém que mexeu Porque lá está tudo Pleninho Tudo limpinho E teve mais Você pagou pra máquina Também? Paguei pra máquina Paguei pra máquina Pra fazer aquele serviço lá Foi mais dinheiro Mais dinheiro E se caçando E até aí Estava tudo legal Até aí Vocês pagando Essas dívidas Tudo bem maravilha Estava no meio maravilha Aposto aí Então vocês começaram A fazer o muro Chegou o fiscal Chegou Primeiramente Passou um fiscal Fotografou Eu dei aquela olhada Eu falei pra Natália Vai dar problema isso aqui Porque o fiscal Vem aqui E tirou foto Vocês trabalhando lá Nós trabalhando Aí quando Eu fiz Olha O buraco Pra fazer O muro Que eu comprei O material Que o caminhão Entregou o material No local Foi a assistência social E mais o fiscal Também Que eu nem sei o nome Porque ele não foi Ele chegou lá E só disse Tchau Eu sou fiscal De prefeitura E não quero que vocês Continuam fazendo isso daqui Mais Porque vai ser derrubado também Tudo que vocês Fizer aqui Vai ser derrubado Tudo que vocês Fizer vai ser derrubado Só que eu Marlão Pela minha educação Que meu pai me deu Eu fiquei calado Só que eu poderia Ter continuado Porque eles não me levaram Nenhum papel Da justiça Ou da prefeitura Provando Que ele era fiscal Que nem a carteira Ele me mostrou Que ele era fiscal Da prefeitura Eu poderia ter continuado Com aquilo ali Até vir o mandato Pra me parar Assinado pelo juiz Mas pela minha educação Eu peguei Parei Limpei Deixei tudo limpinho Lá Até Fiz uma cerquinha De arame Lá Pra ninguém Estar jogando Muito em tur Lá Porque joga mesmo Quando nós chegamos Lá Tinha árvore Lá dentro Não sei quem jogou Tinha árvore Lá dentro Foi obrigado a tirar E tudo Deixei Mas também seria bom Que eles apresentassem Algum documento A prefeitura municipal Que ali é uma área de risco Pois é Algum Tem que ter algum Documento comprovando Que prova que ali é uma área de risco Também Nós vamos chegar Para lá É uma área de risco E vamos tirar o pessoal Aí vamos demolir na casa Sem indenizar Isso existe E chegou na gestão social O Eramedias Que vai tirar Todo mundo da linha Não, mas pode tirar Lá pode Tem todo O direito da prefeitura Querer melhorar A entrada da cidade Fazer o que eles quiserem Mas desde que eles Indenizam as pessoas Que doem Um outro local Para a pessoa morar Não é chegar lá E derrubando a casa E derrubando Derrubando Porque ali Foi uma coisa Lá em São Paulo Lá em São Paulo E chega E vai derrubando assim também Mas primeiro Vem o mandato judicial Aí o prefeito vai Coloca as pessoas Naqueles pretinhos Lá Que no tempo do Maluf O Maluf fez muito isso O Maluf fez muito isso Ele fez aqueles pretinhos Tirava as pessoas Das áreas de risco E levava-os para os pretinhos As pessoas Não ficavam na rua Jogadas E nem fazer o que eles fizeram Eu não estou jogado Porque nós estamos Na casa do menino Da minha esposa Só que Se nós tivéssemos vindo De mudança Para chegar lá E ver a nossa casa de pé E colocar o nosso trem Lá dentro Miu maravilha Mas ainda bem Que nós não trouxemos A nossa mudança De lá para cá Nós viemos só de carro Com a roupa do corpo Para trabalhar E fazer novamente Então você Você já estava Praticamente Foi o menino Que ligou É praticamente Eu já estava sabendo Que o menino Passou lá E falou Mãe Você já estava Querendo arrumar A mudança Para vir Para vir Eu já estava De mudança Para vir para cá Com o caminhão Tudo já Arrumado Para vir para cá Mas aí ele ligou E falou assim Mãe Não vem Porque a casinha Derrubaram a casinha Derrubaram a casa Da senhora de lá E agora não tem Onde a senhora ficar Aí o que nós temos Pegamos o carro Venhamos de lá para cá Chegamos aqui Foi aquilo que aconteceu Tudo no chão Bagunceira O que que os pessoal Da prefeitura Hoje O que que eles passaram Para vocês daqui Que posição Que eles deram até agora Nenhuma Nenhuma posição É Só que eles falam Para não continuar Porque vai ser derrubado Novamente Vocês procuraram O prefeito Procuraram Tentou conversar Com o prefeito Não Eu tentei conversar Lá com o jurídico Lá Ele mandou O O O assessor Do prefeito Conversar comigo Só que eu fui conversar Com o assessor Do prefeito Ele já veio lá Com mil coisas Lá Que eu larguei Falando sozinho Peguei minha documentação E vim embora Eu só falei para ele O seguinte Eu vou procurar Minha direita Vou procurar a imprensa Vou na imprensa Igual eu fui na imprensa Já coloquei E rede nacional Porque já está No 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 youtube Já está para todo lado Está para todo lado Está na internet Está para todo lado E o que que Você procurou O assessor do prefeito Ele não Também entendeu Mas Vocês vão alugar uma casa Vocês vão arrumar uma casa Para vocês Vocês vão construir outra casa Nada 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 Não falaram nada Só falaram o seguinte Vocês veem o que vocês vão falar Só isso Aí até Eu achei que era uma ameaça Marlon Até achei que era uma ameaça Porque eles falaram Vocês veem o que vocês vão falar Para vocês não serem prejudicados Entendeu? Eu trajei uma ameaça Mais prejudicados ainda Eles querem prejudicar mais ainda Além de derrubar a sua casa Além de fazer Vocês pagarem todos os impostos atrasados E gastar com dinheiro Que vocês não tinham Ainda Acha que prejudicar mais ainda Acho que Se nós for falar O que não é preciso falar Nós vamos ser prejudicados Eu não tenho medo Eu não tenho medo De ser prejudicado pela prefeitura Do que eu estou pedindo Do que eu estou Reivindicando Eu quero o que é O suor do rosto dela Que ela vendeu muitos e muitos pastéis Ali no posto Vendendo pastel Lavando roupa para os outros Para poder construir aquilo ali Porque aquilo ali Marlon Já vem de longe Já vem dono em cima de dono Dono em cima de dono Dono em cima de dono Você entendeu? E é desse jeito Ela foi com o suor do rosto dela E do pai dela Do seu Joaquim Que construíram aquilo ali Isso já faz milhões de anos Acho que é do tempo Que Adão andava com a erva No mundo Já existia Aquelas casas ali Marlon Eu estou achando até Que caí Nasceu debaixo De alguma árvore Daquela ali Eu estou achando Porque aqui Faz muitos e muitos anos Que eu conheço assim Já tem aquilo ali Por que que agora Agora Que eles estão dando Em cima das pessoas Vocês querem derrubar Derruba Derruba Só que Faz uma reunião Com todos os moradores Ali da área de risco Fala fulano Olha Nós vamos pagar X pra você Nós vamos pagar X pra você Você vai caçar Um lugar pra você morar Pronto Derruba aquele treilado Faz o que eles quiserem Se eles quiserem Até fazer um Um grupo de futebol Ali que faça Mas primeiro Chega e converte Com as pessoas Diáloga com as pessoas Pra poder fazer O que eles querem fazer Não pegando E derrubando Uma coisa que não é deles Você está entendendo? É por isso que Na São Paulo Sai muita Aqueles Bafafá no meio da rua Queima pneu Faz o diabo Ali por causa disso daí Porque as pessoas Não tem educação Com quem está morando ali Nathalia Antes de você viajar Estava sendo construído Colinas Depois começou a se construir Construíram primeiro as casinhas Aqui da Vila Pogresso Essas casinhas da Vila Pogresso Era já pra tirar As pessoas que moravam Na rua Circular Que sempre alega Que era de risco Procuraram vocês Nessa época Nas casinhas da Vila Pogresso? Não Nas casinhas não Do Colinas Procuraram vocês? Não Também não Seu pai nunca foi procurado ali Não E pra essa da Santa Clara agora Procuraram? Pra essa Mas quando a menina Entra de lá Mas antes Antes de você viajar Eles te procuraram? Não Procuraram não Depois que seu pai Seu pai mudou pra lá Que você entrou na casa Ou você já estava na casa? Eu já estava na casa Você estava na casa Estava na casa Aí o meu pai lá Ah Tava você e seu pai Na casa Aí seu pai foi pra trabalhar Pra lá e você foi junto É meu pai foi pra trabalhar E chegou lá E ele passou mal Aí ficou muito ruim Ficou mais de um mês Internado Usando bolsa Fiquei pra ele já Com ele lá Usando bolsa Aí depois ele faleceu Aí eu fiquei Assistência social Não procurou vocês Nessa época Que você estava aqui Pra negociar Pra falar Vocês querem pegar uma casinha No Santa Clara Nunca procurou Nunca procurou eu Nem eu e meu pai Nunca procuraram vocês Não Aí eles pegaram Então aproveitaram Assim que vocês Foram pra Curitiba Vocês estavam lá Aconteceu dessa pessoa Entrar e invadir a casa Assim que ela invadiu Eles foram lá Já conversaram com essa pessoa E deram uma casa E demoliram a casa Deram uma casa pra ela Quando eu fui pra lá Com meu pai Talvez Talvez na hora Que ele chegar Na hora que ela invadiu Eles devem ter achado Os documentos E lá tem os documentos Do meu e do meu pai Que estavam lá E ela deve ter pegado Esse documento Deve ter apresentado A gente não sabe O que aconteceu Eu estou longe Porque tinha os documentos Lá Do meu pai Luz de campeão Tudo do meu pai E essa pessoa De certo Pegou Esse documento Lá E se apresentou De certo Lá Pra ganhar a casa Como que era o nome Do seu pai inteiro Joaquim Rodrigues Santana E como que é o seu nome Natália Pereira Santana Então tem o Santana Então se essa pessoa Que não é Ela não vai ter O sobrenome do seu pai Não vai ter Não tem o sobrenome do meu pai Então acredito Que a secretaria Que toma conta Que é da assistência social Deve ter Errou feio Errou feio Porque como que você Vai dar uma casa A uma pessoa Que não tem nem Se quer o sobrenome Mesmo que ela apresentou O documento Ali deveria Procurar o familiar Eu falei pra ela Na hora que ela foi lá Eu falei pra ela Que ela deu a casa Com uma pessoa Que era pra ela Ter pegado os documentos Da pessoa que estava lá E ter visto E tinha o sobrenome Do meu pai O meu sobrenome Pra poder dar a casa Pra pessoa Aí ela pegou E não soube E me responder Ela falou que deu a casa Pra menina que estava lá Eu falei Não Você conheceu meu pai A assistência social Conheceu meu pai Ali muitos anos Ali Meu pai sofreu bastante A gente sofreu bastante Ali com ele doente Ele é muito conhecido Dentro de Assis Que serve da máquina de costura Eu falei Como é que vocês deram Apresentou algum documento Você deveria ter visto Se ela era da família Se ela não tinha O sobrenome do meu pai Não tinha o meu sobrenome Era a hora de vocês Procurar Não tinha o contrato De venda Ele nem apresentou O contrato de venda Deveria ter visto isso aí Mas nem pra isso aí Eu acho que é a pressa Da secretaria A pressa aí Do poder Querer tirar as casas Dali E acaba Passando os pés Pelas mãos As mãos pelos pés E é onde acaba Acontecendo o que está Acontecendo hoje Acaba prejudicando As pessoas Que Necessita dessa casa E com toda certeza Vocês procuraram O advogado Nós procuramos o advogado Falando a justiça Já está na mão do advogado Já Vocês procuraram o Ministério Público Também O Ministério Público Também Já está Então vamos esperar Então vamos esperar Que agora Que o advogado O Ministério Público Entra com providência E não só Faça a prefeitura Se arcar Com a despesa Da casa Mas também Com todas as despesas Que vocês estão tendo Com viagem Até eu aconselho a vocês Que Vocês começam a pegar a nota A notinha Das viagens que vocês estão fazendo Começa a pegar a nota Pega a nota de tudo Das viagens Toda a despesa De máquina E dos móveis também Que eu acho que a prefeitura Tem que se arcar com tudo Se ela demolir uma casa Sem autorização do dono Com os móveis dentro da casa Eles têm que idealizar vocês E o terreno também Eles têm que estudar uma casa Eles têm que ir lá Nesse terreno Construir uma casa Com certeza eles não vão querer construir lá Porque vocês estão alegando Que é área de risco Que seja área de risco Mas só que Se vocês tiverem que alugar uma casa A partir de hoje Eu creio que vocês têm que colocar também Porque quem tem que arcar com esse aluguel É a prefeitura também A prefeitura vai ter que se arcar Com toda a despesa A partir de hoje É que a casa não vai pagar agora Mas vai entrar no jurídico Vai começar a apresentar Depois as notas Que eles foram lá Demolir a casa Você morou 22 anos Nesses 22 anos Eu estive com você na prefeitura Um funcionário da prefeitura Ele falou pra mim Que você não Que a casa não era de vocês Que vocês não tinham como provar Que a casa era de vocês Você tem como provar Que essa casa era de vocês? Eu tenho o comprovante De compra e venda Você tem o comprovante De compra e venda E tem o Zizinho lá também Que muitos anos Eu tô fazendo essa pergunta Porque tem os ouvintes Que não conhecem Não sabem Não vê a imagem Só vê o áudio Às vezes você fala assim Mas como que vai saber mesmo? Eu sei Porque eu conheço seu pai Conheci seu pai Eu lembro Que quando vocês montaram Até um barzinho lá na frente Que tinha pastel lá É Agora você falar Que era o do senhor Como eu chamava ele O senhor Joaquim Que consertava a máquina Eu acho que todo mundo conhece Claro que aqui na Vila Progresso Jardim Alborada Acho que todos conhecem O senhor Joaquim Que consertava Ele era Ele era consertador De máquina da minha mãe Sempre estava na casa da minha mãe Consertando a máquina Aqui na Vila Progresso O senhor Joaquim Então não tem Você tem conta de água Você tem conta de luz Que comprova que você morou Normalmente tem quatro Eu comprei lá No contrato de uma prevenda Aí os que estavam Com meu pai Ficou lá Eu fui lá Pra cuidar dele Que ele ficou doente Ficou lá Fechei a casa e fui E elas invadiram E pegaram Pegaram água Luz Pegaram tudo Nos documentos Tudo Se eles mostraram Alguma coisa Na assistência social Foi que eles pegaram Você fala Dos que invadiram a casa Agora Não Aquilo que nem Ali é o seguinte Pelo fato ali Da secretaria Eu até acredito Que está sendo assim Ali no estado Eles entraram ali Eles entram ali As pessoas comprovam Que chega lá Quem está morando na casa É fulano Não é fulano Vai ter que conversar Porque você mora aqui Então é com você mesmo Vamos negociar Se não Quero sim a casa Porque a casa é fulano Pegue e acaba pegando Outra casa Aí depois acabou Eu acredito Que foi isso Que é porque Chegou E a morte A partir de agora Até eu gostaria De pedir Para os amigos Vereadores Que estão ouvindo O programa Que a partir De segunda-feira Agora Já começa a cobrar Do Poder Executivo Sobre essa derrubada Da casa Natália Na rua circular Número 77 Onde que nunca Foi indenizada Onde que ela estava Viajando Assim que ela chegou De viagem Deve ser a surpresa De ver a sua casa Totalmente derrubada Até os móveis Todos destruídos Senhores vereadores Vamos pedir também Para que o senhor Prefeito Ricardo Pinheiro Santana Também que possa Estar tomando Alguma providência Cobrar E fazer responder O departamento Que ele nomeou Como secretaria Secretário Seja lá quem for Que autorizou A ser derrubada Nessa casa Então por isso Estaremos cobrando Também Estaremos buscando Mais resposta Do Poder Executivo Até mesmo Do Legislativo A respeito Da situação de vocês Porque do jeito Que estava Pode ficar Hoje Vocês estarão Em assílio E vocês estão Viajando Estamos indo Para Curitiba Porque ficar aqui Eles não deixam Construir E não dá Deu nenhuma solução Até agora Para a gente Então eu tenho que Contar Mas assim que tiver Tudo resolvido Eu compro Vocês pretendem Contar que dia De novo para cá O advogado Que pode dar Resposta Segunda-feira Talvez Nessa semana Que vem A gente já está De volta Já estou aqui Novamente Até porque Eu acredito Natália Estanique Vocês têm O compromisso De vocês lá Que vocês têm Que resolver Os móveis De vocês É até bom Que vocês Vais viajar Porque vai Que lá Acontece a mesma Coisa Vai lá Que ela Passa a máquina Em cima Da mesma Dos móveis Mas é Uma brincadeira Isso só acontece Assim mesmo Acho que Nas outras cidades Não acontece não Eu acredito Que o correto Seria vocês Irmendo Lá Tentar alugar Uma casa Aqui E já Tudo que vocês Começarem a alugar Vocês colocar no processo Para que a prefeitura Se arque Com a nossa despesa E até mesmo Para vocês Estar aqui Para que Porque eu acredito Que a imprensa Vai procurar vocês Vocês vão ter Que estar dando Algumas declarações Falando O que aconteceu Até mesmo Que a prefeitura Tem que se agir O mais rápido possível Do jeito que está Para vocês Ficar pagando aluguel Está na casa Do seu menino Que está aqui Como é que chama ele Lucas Está na casa do Lucas Eu acredito Que ficar na casa Do Lucas Como é que chama Vocês todos Moniel Na casa do Moniel Não tem condição Não sei se ele Para uma mansão O nome do rapaz É Titanic Você já imagina O tamanho dele Que é grandão Porque é Titanic Já estava ocupando Uma sala inteira Então Eu acredito Que ele tem Que tomar uma providência O mais rápido Até mesmo Você estando Fora de assim Fica meio que complicado Para a prefeitura Começar a resposta E dar a solução Para vocês Pois é Tem que acontecer A gente tem que ter Uma solução Ou eles deixam a gente Construir Ou vai pagar O que é merecido Porque se a prefeitura Antes Me dissesse Assim Jamais Nós teríamos pagado O IPTU Jamais Nós teríamos mandado A água Jamais Jamais Nós tínhamos Corrida Atrás de nada No marco Então Deixar Nós morreria Por lá Até É engraçado Se é uma área de risco Como que eles iam estar Mandando uma área de risco Vai chover Como que você vai vender Como que você vai colocar A leisão Vai vender É uma área de risco Mas é A única coisa Que eu poderia Consertar aquilo ali É o que eu precisaria fazer Que é tocar todo mundo ali E meter a marco É derrubar Agora Vim falar Que nós procuramos Estivemos juntos lá Agora O funcionário da prefeitura Vim falar Que não sabia Que era uma área de risco O que ele está fazendo lá Só Sentado lá Atrás de um computadorzinho Para receber bem O nosso salário O dinheiro que nós ajudamos A pagar O salário dele Até você Ele que se levanta Daquela cadeira E comece a trabalhar Para ver O que ele está fazendo De fato Você da imprensa Desculpe falar Você Eu sou mais velho Do que você Pouca coisa Pouca coisa Isso aqui não é muito não Você vê como Está tudo nóis ali Na prefeitura Foi preciso estar subiando E gritando Ô fulano Vem aqui Que eu quero falar com você Vem aí fulano Que o fulano já ia vazando Não vou falar o nó Para não ganhar Nada em cima de mim aqui Ô fulano Volta aqui Que nós quer falar com você Foi o próprio fulano Que saiu fora E mandou o assessor prefeito Falar com nós O assessor prefeito Chegou lá E dê 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 Porque ali É obrigado a pagar IPTU mesmo Porque não sei o que Dê 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 Só que Se na frente da minha casa Tem o campo de futebol Eu não sou obrigado Para pagar IPTU Da campo de futebol Eu estou obrigado Para pagar IPTU Do que é meu Eu vou ficar pagando IPTU Uma área de química Vou pagar IPTU De uma montanha Que vai cair lá em cima De alguém Jamais Correto Eu acho que até que Ali a prefeitura Eu não sei Eu acredito até que O próprio prefeito Estava sabendo disso Eu acho que ele tem que Se informar um pouquinho mais Até porque Nós tivemos uma reunião Há uns dois meses atrás Que estava lá O secretário Secretário da Associação Social Estava o secretário da Saúde Estava o prefeito também E ali foi já Estava sendo Foi questionada aquela área Para retirar daquelas casas Mas só que Eu imaginava Há uns dois, três meses atrás Eu imaginava Que eles iam tirar aquilo ali Com total responsabilidade Com total Responsabilidade Checar Procurar cada morador E fazer a negociação Com os donos das terras Casas Não os invasores As pessoas que invadiu a casa Sem comprovar Porque querendo ou não Mesmo que seja Ali Que não tem escritura As pessoas que moram ali Têm seus comprovantes Tem Ali são as contas de águas As contas de luz E outro A assistência social Daqui do bairro Titanic O Natalio Ele conhece Cada alô que mora ali Não, mas a própria A própria A assistência social Que foi lá Ela conhece o senhor daqui Não sabe com quem ela Ela conhece o senhor daqui Também Porque ela falou Que ela conhece o senhor daqui E a única coisa Que eu quero deixar bem clara Aqui Que ali O terreno Está limpo Está planeado o terreno Nós estamos com dois metros De muro feito A água está ligada O cavalete da água Está ligada Eu tirei o foto Você tirou o foto Já está na internet E se a partir de amanhã Eu chegar ali E aquele murinho Estiver derrubado Aquela água Estiver tirada Dali Varnão Alguém vai arcar Com as consequências Também Eu quero deixar bem claro Com as despesas Daquilo aqui do dia Porque se tiver derrubado Foi alguém Que mandou derrubar Pode ser até outra pessoa Que derrubou Mas alguém Mandou derrubar Então eu quero deixar bem claro Aqui na imprensa Aqui pela zona sonora Da rádio Cidade de Assis Muito bem claro Está a água ligada Tudo Prontinho ali Para só chegar E fazer a massa E começar a fazer o Só não tinha a luz Porque eu ia comprar O padrão da luz Mas já que aconteceu tudo Se a composição tudo Eu nem a luz coloquei Mas eu já estou Com a planta do poste Na mão também Para colocar a luz Que não sei se a EVP Aqui Assis Já ia colocar a luz Para nós ali também Até a peça Que você não fica De estar ali Muito tempo longe De Assis novamente Até porque é perigoso Está correndo risco Chegar lá Já está ok É muito mais fácil Chegar Ou a própria prefeitura Chegar lá E mandar fazer Um buraco E tirar terra Para arrumar Dois trato Da velha Mas tem uma coisa De ser gente também Por isso eu já estou Deixando bem claro O que você não construir Lá Sabe por quê? Porque eu acredito Que quem tem que se arcar Com a construção É a prefeitura Que derrubou Não você chegar lá E reconstruir Eles têm que chegar E cercar Você vai ter que fazer O seguinte Chegando de viagem Novamente Já está na mão do advogado Pedir para o advogado Acionar a prefeitura E pedir para a prefeitura Que dê um local Para vocês ficar Ou fazer o quê? Arrumar uma barraca E lá Vamos acampar Na frente da prefeitura Aqui Vamos ficar acampado Aqui Fazer uma barraca Na frente Quando acabou Fazer uma barraca Na terra E acampar lá Acampar lá Na frente da prefeitura Porque Porque não pode Não Porque não tem carro Do jeito que está Não pode Chegar lá Eu não fui pedir Para a prefeitura E também não falei Pedir para você Lá construir Você fez ideia demais Derrubar Você foi lá Queria construir Então Não foi pedir Para o prefeito Me dá de jogo Me dá carro Me dá cimento Né Não foi pedir Alguma autorização O advogado tem que pedir Alguma autorização Alguém Alguém autorizou A derrubar Quem foi que autorizou A Secretaria da Ciência Social Que autorizou Foi Então Ela que se arca Para a despesa Ela vai chegar Ela vai chegar Tem que chegar Na Secretaria da Ciência Social E perguntar A senhora que autorizou Quem que autorizou Você vai derrubar A minha casa Pronto Acabou Eles vão ter que se arcar Com toda a despesa Construindo uma casa Pagando anduguel Até uma outra casa Para vocês Agora se chegar lá Querer construir novamente Mandar um material Que vocês mandaram Querer comprar Os materiais Que vocês comprou E os móveis Que vocês perderam Neles A gente nem fala Que a primeira A coisa Que o senhor A gente nem deixa A gente não vai brigar Por isso daí A gente quer brigar Pelo nosso direito Para nós Tornar Construindo Eu só queria construir Mas não vai deixar construir Infelizmente Não vão deixar Não vão deixar Só que O Jatara Mônio Ele vai pedir O que ele vai mandar A prefeita Vão ter que ir para todos Ou faz Ou digo isso Mas Tem que acontecer Seu rapaz Tem que ir a dupla Tem que chegar Vai ficar Porque vai morar não A prefeita Com uma gata Eu não sei Ele tem que andar Uma casa Já foi na promotoria Voltar novamente Da promotoria E pedir para o promotor A usar de uma casa Aciona 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 lá A prefeitura Só que agora A gente vai deixar Na mão do advogado Porque Deus Que vai pedir Agora para frente A gente tem que pedir A organização No advogado Para fazer Então nós vamos deixar Na mão do advogado E ele vai ver O que ele faz Porque talvez A gente vai fazer Uma coisa A gente vai fazer errado Aí já não é aquilo Que o advogado Que vai fazer Então nós vamos Deixar na mão do advogado Nós não vamos Colocar uma peça Ali dentro do terreno Não vamos mexer Mais nada Só vamos apagar Esse IPTU Que está aí Preciso basculante Para levar o papel Para levar o papel Para levar o papel O carro está pesado Só o papel Do IPTU Que me der Para pagar Mas não dá nada não Vamos deixar Na mão do advogado Então eu não vou Falar mais com o fefeito Não vou falar mais com o periatório Não vou falar mais com o político Mas deixa lá Na mão do advogado E ele vai ver O que vai fazer Se o advogado Chegar em mim E falar O Valdomiro Não tem jeito Tudo bem Não tem jeito Acabou Mas se o advogado Falar não tem jeito Nós vamos em cima Mas fica mago Ou fica Né Natália Fica A gente fica doente Vamos tapar na minha cara Eu tenho três meninos Três da índice Foi criado ali na 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 Eu gostaria Natália Que Se você quisesse Colocar mais alguma coisa Essas considerações Mais que vão pegar a estrada Agora Então Está assim Está na mão do advogado E nós está indo Para Curitiba Mas eu já deixei meu telefone Lá com o Zizinho Para se a prefeitura Por a mão Mas é capaz de derrubar o resto Lá A gente já está Se a gente lá Entra em Curitiba A gente vai vir E segunda-feira O advogado vai mandar Um papel Para me lá Para se ensinar E aí eu volto para cá Se precisar Outro dia Eu já estou aqui de volta Estou de boi Nessa prefeitura Eles vão ter que pagar Tudo que eles fizeram Com nós Eles vão ter que pagar Até colocando As pessoas vão entender Derrubar o resto Que está lá Vamos colocar O resto Que tem na água Que sobrou É só a mureta A mureta A mureta da água É o dia de água Só que ficou É a seriquinha Que nós fizemos lá Para ninguém jogar Tudo Então aí a gente está aguardando Vamos aguardar Da segunda-feira Vamos ver o que o advogado Vai fazer Natália Eu gostaria de agradecer O convite Que nós fizemos Para vocês Estarem aqui hoje No programa Nós do povo E Tudo que vocês precisarem No programa O programa Está de portas abertas A rádio cidade Está de portas abertas Sejam que saem Na prefeitura novamente Está até o advogado Aonde que vocês precisarem E testemunha de vocês Do que nós vimos A partir do momento Que nós chegamos A casa estava derrubada Eu conheço vocês Há muitos anos E lembro que você morava ali Que você tinha A lanchonete ali O seu pai consertava Máquina Você pode estar contando Com ele Que será um prazer Também ser testemunha de vocês E por isso Eu gostaria de agradecer A sua vinda aqui No programa A voz do povo Muito obrigada Obrigada a vocês Obrigada pela oportunidade De a gente estar Correndo atrás Do nosso direito E se precisar Segunda-feira Terça-feira Eu já estou aqui de novo Muito obrigada O Titanic Gostaria de agradecer Esse cara que foi sempre Também um dos caras Que esteve junto Conosco aqui Em Assis Sempre participando Dos rádio Rádio Amador E acabou 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 Do fundo do meu coração Pelo que você fez Conosco Você foi com a gente Ali na prefeitura Na prefeitura Não vai do povo Da cidade De FM Obrigado mesmo Obrigado mesmo De coração E que Deus te abençoe E que este programa Dure muitos e muitos anos É isso aí o Titanic Estamos aí para três Completamos o terceiro ano Aqui o Titanic É que sempre a gente Comemoramos aí em março Porque quando nós começamos Já foi antes do natal Há dois anos atrás Agora estamos para o terceiro ano Graças a Deus Esperamos Deus nos permitir Que nós ficamos aqui Mais uns 30, 40, 50 anos Você está velho já? Eu estou velho já Vamos entrar no pequeno intervalo E já retornaremos A Voz do Povo Nas redes sociais Facebook A Voz do Povo Facebook 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 15 horas e 18 minutinhos É Esteve aqui conosco Aqui a Natália A Natália O Titanic Que teve a sua casa Derrubada ali na rua Circular Pela prefeitura municipal De Assis Que coisa hein É só em Assis Que acontece isso né Mas vamos falar Um pouquinho de coisa boa Aqui né Vamos falar um pouquinho De coisa boa Estivemos essa semana Aí reunido aqui No Sindicato dos Bancários Estivemos ali junto com O Hélio Paiva O Hélio Paiva Matos Que esteve semana passada aqui Que faz parte ali Do Sindicato dos Bancários Onde que esteve O Hélio Esteve ali O Tapera E mais Alguns representantes Do Sindicato Onde que nós discutimos A festa Solidária Que haverá No Natal No Natal Aqui no bairro nosso Será que Uma festa Para o Jardim Paraná Será para a Vila Pogresso E Jardim Algorada O local Está ainda Para ser discutido Estamos discutindo O local Mas só que já A arrecadação De brinquedos Já começou E graças a Deus No primeiro dia Que teve a arrecadação De brinquedo No primeiro dia Já teve Mais de 200 Brinquedos Arrecadados Nós tivemos Já mais de 200 Brinquedos Arrecadados Já está certo O Papai Noel Já está certo O Palhaço E haverá Uma carreada Pelo bairro Pela Vila Pogresso Jardim Algorada Jardim Paraná Onde que vai ter O Papai Noel Em cima De uma caminhonete O carro de som Na frente Palhaços E provavelmente Eu vou estar Soltando focos Vou estar Soltando focos Os ojãozinhos Soltando focos Comemorando Essa festa Maravilhosa Que o Sindicato Dos Bancários Estará fazendo Aqui no nosso Bairro Para alegrar As nossas crianças Aqui Jardim Paraná Vila Podreza Jardim Algorada Santa Rita Vila Triângulo Então por isso Meus parabéns A todos os Organizadores A todas as pessoas Que estão envolvidas Nesse projeto Que levará alegria Para nossas crianças Estaremos fazendo Essa festa No dia 12 de dezembro A partir das 15 horas Até as 18 horas Será O local Que estamos vendo Não vou falar Que é hoje O local Porque estamos Com dois locais Em vista Estaremos vendo Agora na segunda-feira Ou Se não der na segunda Já fecha Já fecha no outro local A gente será centralizada Vila Podreza Jardim Algorada E Jardim Paraná A gente será centralizada A gente será centralizada para reformar a nossa tão sonhada piscina do Centro Social Urbano. Graças a Deus, glórias a Deus que os vereadores pensaram dessa vez na nossa comunidade. A sobra do orçamento, que quando sobra o orçamento tem que ser devolvida à Prefeitura Municipal. Por quê? Porque a Câmara Municipal de Assis, ela não tem renda. O dinheiro que entra para a Câmara Municipal é o dinheiro da Prefeitura. E esse dinheiro que a Prefeitura repassa para o orçamento da Câmara Municipal, a sobra eles podem fazer lá o que eles quiserem, comprar carro, eles podem estar comprando carro, comprando televisão e sempre melhorando ali a Câmara Municipal para atender melhor os seus munícipes, os seus eleitores. Então essa sobra que sobrou de 250 mil reais foi destinada à reforma da piscina do Centro Social. Essa piscina é aquela piscina que nós estamos sempre cobrando, já faz três anos aqui, que se encontrava fechada. Onde que a Associação de Moradores da Vila Jardim Paraná esteve presente também na Secretaria da Saúde pedindo a reforma dessa piscina. Estivemos ali já reunidos várias vezes, o Tutapera, aqui com a Associação de Moradores da Vila Pogresso, o Arudo, ali sempre buscando a reforma dessa piscina. Sempre estavam aqui batendo. Na mesma tecla, até graças a Deus, que agora esperamos, né, que 2015 já está ali concluída, que as crianças podem estar ali dando os mergulhos novamente, né. Essa piscina do Centro Social que marcou muitas gerações, eu creio ainda, acredito, que marcará muitas gerações daqui pra frente, após a reforma da piscina do Centro Social Urbano. Um parabéns aos vereadores e um parabéns para o prefeito que acatou essa decisão de assumir essa sobra, né, que acatou ali esse processo e vai fazer a reforma. E vamos lá dando os mergulhos lá na inauguração, né, o DJ. É, já são 14 horas e 24 minutinhos, 14 horas e 24 minutos. Você encontra aqui os irmãos da Igreja Vida, com o programa, né, Vida com Cristo, né. Já estão tudo ali, o Fabião, né, que está ali também já, já está o outro rapazinho ali, o Chávez Chapolin, quem que é o Daniel? Adriano, né, Adriano? Adriano, mas tem que dar a cabeça do Chapolin, né, o Chávez morreu. O Chávez morreu, ele vem com a cabeça do Chapolin, ei, barbaridade, né. O Chávez morreu, né, que deixou muitas, marcou muitas gerações, né, e marcará, né, a gente vai estar sempre assistindo aí, as crianças nossas aí também, as próximas gerações, acredito que até a terceira geração vai estar ainda acompanhando os Chávez ainda, que foram uns desenhos, desenho não, né, o que, seriado, seriado, né, desenho. É, um seriado super legal, hein. O Ionho, né, o Ionho, o Ionho parece com o nosso de queijo, parece, Linha? Meio parecido com o Didinho, o professor de rapaz, é, aí você, aproveitando o canjo do nosso Didinho, que colocou aí a música do Super Fantástico aí, né, aí você que quiser ajudar, aí fazer uma criança feliz agora no Natal, você pode estar doando uma caixa de bombom, você que puder estar ajudando com uma caixa de bombom, a Simone vai estar agradecendo, a Simone que está arrecadando caixas de bombom para doar na escola, para a classe ali, uma classe ali que ela vai escolher e será doada essas caixas de bombom. E para isso você pode estar ligando no 18, no 3323, não, 3323, 3323, 8115, 80, 8115, é isso mesmo, né, 3323, 8115, você que tem aí, ó, compra uma caixinha de bombom, vamos colocar uma caixa de bombom, R$8,00, não é isso, né? R$4,00 e pouco, é, não, também não, acho que é mais, né, também R$4,00 e pouco, o que que é? R$5,00, é, uma caixinha de bombom, acho que cedo, vamos colocar abaixo de R$3,00, compra essa caixinha e liga para a Simone, ela vai até a sua casa retirar esse bombom, com certeza, são as pessoas que, que tira do seu tempo, ela tira também parte do seu dinheiro, para fazer algumas crianças felizes, algumas vezes as pessoas falam, ah, mas eu não vou comprar nada, né, fica aquele negócio ali, gente, olha para você ver o que que a pessoa, ela faz, uma pessoa faz, ela tira do seu tempo, ela deixa seus avazeres de casa, ela é casada, tem filhos, e vai fazer o que? Uma obra social, pensando nas outras crianças, e você que está aí, às vezes por falta de trabalho, às vezes você quer ter essa atitude também, essa iniciativa, você pode começar doando uma caixinha de bombom, doa essa caixinha de bombom, que você vai fazer ao filho do seu amigo, quem sabe a filha, seu próprio parente, alguém ali, e vai poder estar doando essa caixinha de bombom, é só você estar ligando, 3323, 3323, 8115, e está doando, ligando para cima, olhando, estará indo buscar essa caixinha, até a sua casa. Turn it on, e aí eu não sei que é minha fé em si O meu Deus vai me ser com um bagulho Eu não quero que a gente vá Eu não vou lá, eu vou lá Eu não 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 vou lá Daqui a pouco devemos ter uma notícia boa aqui, hein? O grupo de barco do Fabel fala aqui também do nosso programa aqui. Pois é, boa para as nossas crianças. Fala aí! Aí, pessoal, tá ligando aqui, viu, Marlon? O motoqueiro do PX me deu um abração pra você, viu? Ao grande motoqueiro, grande abraço aí ao motoqueiro, né? Que está ligadinho na C7.9 FM. Super amigo nosso. Estava ouvindo o Titanic, né, o motoqueiro? Que fez parte aí do grupo dos PX de Assis também, né? Fabel, da igreja... Poxa, é uma igreja, Fábio? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Marlon. Boa tarde, Alonso. Boa tarde, os ouvintes aí da Rádio Cidade. Nossa igreja chama Igreja Pentecostal Vida com Cristo, aqui no Jardim Paraná. E o programa é o programa Vida com Cristo. O programa Vida com Cristo. Daqui a pouquinho aí estamos entrando no ar, hein, Pai? Terminar de abençoar o nosso sábado e o nosso fim de semana. É isso aí, Fabel. Ô, Fábio, estamos chegando praticamente quase no final do programa A Voz do Povo, um programa, graças a Deus, que está completando... Já completou, né? Três anos de vida e sempre a gente comemoramos em março, porque é meu aniversário em março, dia 29 de março, e a gente sempre fazemos... Não, sabe, é o dia do aniversário do meu filho. É o dia do aniversário do meu filho. É o dia do aniversário do meu filho também? 29 de março. Aí, ó. Só um pouquinho, meu filho é um pouquinho mais novo, né? E sempre... Por que que eu comemoramos, né, dia 29 de março? Porque quando... Eu comemoro já, completamos o terceiro ano já, aqui. Mas só que a gente, deixando pra fazer em março, porque é o meu aniversário, em vez de eu receber o presente, nós, o programa que doamos presente às pessoas, para os ouvintes, né? Completamos duas, fazemos uma festa só dupla, né? E já entregamos presente para os ouvintes. E você teve uma boa iniciativa, não sei de onde se essa iniciativa partiu de você, ou partiu da diretoria da igreja, aí você vai estar nos falando, né? Temos ainda dois minutinhos, né? Já está indo pra quase dois minutos. Qual que seria essa boa iniciativa pra gente pra já estar anunciando o programa Voz do Povo, até mesmo através da página Voz do Povo nas redes sociais? Com certeza, Marlon. Marlon, essa iniciativa partiu aí que foi sábado passado, na verdade. A gente teve o prazer de pegar uma carta da sua mão, de uma criança, de um sonho tão fácil de ser realizado, um sonho que pra muitos pode ser bastante, mas pra outros é muito pouco. E perto do que Deus pode fazer na vida de cada um. E, infelizmente, eu tentei até ir atrás, fui a alguns endereços, mas não correspondem ao endereço da carta, não a mesma pessoa. E a gente, eu junto com o presbítero Romaldo, que está presente aqui também, junto com o pastor Newton da nossa igreja, a gente vai tentar amenizar um pouquinho esse sofrimento de algumas famílias. a gente está pedindo aí para fazerem algumas cartas, e está enviando para a rádio, ou na página da Voz do Povo, para você pessoalmente, como queira, para a gente tentar estar realizando alguns sonhos. algumas crianças que, dentro do possível, que a gente também não somos ritos, ou melhor, somos ritos sim de coração, a gente vive com Cristo, né? Então a gente vai tentar, dentro da medida do possível, estar realizando o sonho de algumas famílias, algumas pessoas carentes, mais carentes do que a gente até imagina, a gente pensa. E eu creio que foi uma atitude assim, a hora que eu falei para o presbítero Romaldo ali, foi de cara. Ele tocou também, já falando com o pastor, pessoas da igreja se mobilizaram também a estar ajudando, até vestido de Papai Noel, de Mamãe Noel, entendeu? Para a gente estar podendo fazer isso. A gente sabe que a nossa cidade, a maioria é carente, e muitos, muitas famílias, assim como, não citando o exemplo deles, mas de lugares um pouco menos favorecidos, que a gente vê muitas crianças na rua, muitas crianças que, às vezes, um tênis, como foi pedido por esse menino, uma meia, uma bola, algumas coisas, podem fazer o Natal deles muito mais felizes. Então a gente tomou essa iniciativa, a gente pede até o apoio do programa também, da Voz do Povo, seu pessoalmente, e outras pessoas, empresárias, que possam ajudar a gente. A gente talvez não consiga, dependendo do número de cartas, eu não sei quantas vão ter, realizar o sonho de todas, mas na medida do possível, se conseguimos, amém. E se não conseguimos, amém também, porque Deus sabe tudo. Eu acho que a gente fez o propósito, colocou Deus na frente, tudo quanto coloca Deus na frente, é realizado. Então eu creio que a gente vai conseguir, sim, essa meta nossa. É correto, Fábio. Estamos aí também, com toda certeza, à disposição, né, da Igreja Pentecostal Vida com Cristo, sobre essa iniciativa maravilhosa, né, que vocês estão fazendo aqui na nossa cidade, até mesmo para o nosso bairro. Eu acredito, né, que estaremos também falando com o nosso presidente, o Edvaldo Figueiredo Tapera, eu acredito que a Rádio também possa estar participando, do lado alguns brinquedinhos, né, vou estar conversando com o presidente daqui a pouquinho. O presidente também. Vou estar conversando com ele, pedindo uns brinquedinhos também, né, para ele. E com toda certeza, a loja nossa hoje, a Segredo da Moda, aqui localizada na Avenida Teotônio Vilela, em 2005 e 29, estará também ali, né, de portas abertas para estar ajudando isso. Seja lá com uma roupa, seja com um brinquedo, seja lá o que for, estaremos sim colaborando com essa iniciativa, e estaremos também apoiando com toda certeza. Fábio, já chegamos ao nosso final, estamos aqui a três minutos, entramos no programa de vocês, que foi por uma boa causa, eu acredito, que no final do ano a gente queremos levar a alegria para muitas crianças que não vão receber, que não vão ter muitos pais, muitas mães, aí tem crianças que não vão ter nem sequer uma bala. E, graças a Deus, surgindo essas pessoas maravilhosas, como vocês têm esse programa maravilhoso aqui, também, estão pensando na população nossa, nas nossas crianças, eu acredito que vai amenizar a situação de muitas famílias. Por isso, eu gostaria de dar um parabéns para você, um parabéns para o Romaldo, um parabéns para o Pastor Nilton, e para todos os pessoal ali, todos os membros da Igreja Fida com Cristo, que aderiu a essa ideia de vocês, né, essa ideia então de partir após aquela carta, estará aí fazendo o bem, né, estará cumprindo aí o bem maior para a nossa cidade. Assim, é claro, que as pessoas não podem mandar aí, querendo, por exemplo, pedir um Prey 3, um Prey 2, né, e pedir dinheiro também numa carta, que isso não vai ser cumprido, simplesmente sua carta vai ser tirada do lado, e você vai acabar, além de pedir muito, e não vai acabar recebendo nada. Peça uma coisinha simples para você não passar, não tão simples, mas mais uma coisinha, um negocinho bonitinho, para que você não acaba passando, né, em branco o seu Natal. E os empresários também que quiserem participar, pode estar entrando em contrato no 3324-9238, ou no 97026378, ou no celular do Fábio, que é o meu nome? 997535178. É, então, todos os empresários que quiserem colaborar, você pode ter certeza que todos esses presentes que vocês doar, vai ser devolvido em propaganda, a gente vai estar fazendo a propaganda no comércio de vocês, estará sendo pago. Não estaremos pegando só os brinquedos de vocês, e estaremos virando as costas, não. Além de vocês dar o brinquedo, para a gente abençoar essas crianças que não tem, não vai ter um brinquedo, estaremos fazendo a propaganda para vocês, aqui no programa Voz do Povo, através das redes sociais, e no programa também, Vida com Cristo. DJ Charnão, chegamos no final, Fabel, gostaria de agradecer também a sua presença aqui. Eu também queria agradecer, Marcos, pela oportunidade que Deus... Eu falo que nada é por acaso, se aquela carta chegou nas nossas mãos, tem propósito para que a gente realize. E queria também estar deixando um convite, especialmente na data de hoje, Marcos, que hoje a nossa igreja está realizando um encontro de mulheres. Aqui na Rua São Carlos, no barracão ali, Rua São Carlos 540. Já tem confirmado mais ou menos umas 200 mulheres, Marcos. Ah, que legal. Veio um pessoal de Santos, uma pastora, quatro pregadores de lá, mulheres que foram curadas, foram saradas de câncer, e vão estar aí pregando e ministrando a Palavra de Deus. Não é só para a igreja, tá? É aberta à população. Mulheres, apenas mulheres. Começa às 18h e vai até às 22h. Às 20h vai ter um intervalo para comer, tá? A gente vai estar vendendo lá espetinho, salgado, refrigerante. Então, todas as mulheres aí que, para se fortalecer na presença de Jesus, ou que queira ouvir um pouco da Palavra de Jesus, que compareça lá. É aqui perto, não é tão longe, na Rua São Carlos. Entrada Franca, né? Entrada Franca, não paga nada. Maurício, barracão do Maurício. Tem cadeira lá, mesa, tudo tranquilo. Pessoas para servir, vai ter pessoas na porta. Um ambiente bem legal. E vai ser fortalecido de lá. Para quem não conhece, né, Fabiola? É no barracão do Maurício. A gente está de frente praticamente ali, com a menina Pascual Santini. Tem aquele posto de gasolina fechada, de frente com postos. Chegando o posto, o senhor já vê o barracão. Já vê o movimento ali já também, né? Foi isso mesmo. Então, eu deixo um convite aí. Quem quiser comparecer lá, partindo de sua porta... As portas estão abertas. E agradecer novamente por essa oportunidade. Vamos ver. A gente vai recebendo bastante carta, né, Marcos? Pode estar deixando aqui na rádio também, ou na nossa igreja, que fica na rua Cambé, 627. Importante que coloque pelo menos o endereço. O endereço... Não esquece o endereço. É, porque senão não vai ter jeito para a gente entregar. E um telefone de contato, tá? Eu agradeço a oportunidade. É, eu que agradeço ao Fábio, né, por ter participado do nosso programa. E agradeço também, aí, ao pedir desculpa, ao nosso pastor Romualdo, que ele é... Eu estou sempre falando que ele é pastor. O profeito Isaac, ele vai ser pastor, né? E um grande abraço ao nosso amigo Adriano. Chegamos no final de mais um programa. O programa Voz do Povo. E aquela frase de sempre. Se você for beber, não dirija. Se você for dirigir, não beba. Não faça esperar chorando, que a gente espera sorrindo. Fique com Deus. Até sábado que vem, se Deus quiser, nem quer. Tchau, tchau. A Voz do Povo nas redes sociais. Facebook. A Voz do Povo. Facebook. 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 Facebook.